Olá meus amigos Bookcrushes, aqui é o Henry Benetto para mais um vídeo do canal na minha estante e hoje, como vocês puderam perceber, eu tenho o imenso prazer de anunciar que a temporada de final do ano 2017 está começando aqui no canal. Isso é tão legal! Esse vídeo, continue comigo até o final e vamos lá! Bem, obviamente a primeira coisa que eu fiz para efeitar a estante foi colocar o pisca-pisca nela. Eu estava com muito medo de que não fosse dar esse pisca-pisca de 100 para cobrir toda a estante, mas por incrível que pareça deu, deu para colocar em toda a estante até o final e ainda sobrou espaço. Eu fiquei muito feliz com o resultado, ficou bem do jeito que eu queria mesmo e no caso são lâmpadas de 100 e conseguiu abranger toda a estante. Já aqui no quadro eu fiz um desenho especial, uma mensagem de felicitação de Natal e Ano Novo. Já estava pensando nessa ideia há algum tempo e eu acho que o resultado ficou bem melhor do que eu esperava. O giz amarelo deu um tchan bem legal com o quadro negro. E já que nós estamos falando aqui da parede, deixa eu mostrar para vocês uma novidade aqui do quarto. E como eu falei para vocês lá naquele vídeo de unboxing do box prêmio de Harry Potter, eu realmente coloquei o quadro com o mapa que vinha na edição britânica dos livros. Depois eu transformei em um quadro e coloquei aqui em cima da minha cama e fico aqui embaixo da mensagem de Natal e de Ano Novo no quadro negro. Obviamente não podia faltar a nossa árvore tradicional que sempre fica aparecendo na estante e todo especial de Natal aqui do canal. Ele está aqui entre a minha letra de irmão nova e também o meu copo de jovens vorazes. Eu acho que eu nunca coloquei essa árvore para dançar para vocês né? Enfim, eu acho que eu vou comprar pilha para a árvore e colocar para ela se movimentar enquanto eu gravo os vídeos de Natal. Ainda no mesmo nível nós temos outro efeito de Natal super tradicional aqui do canal. Que é o convite do baile de verbo que veio no meu Harry Potter no dia do cinema e que eu sempre coloco na estante nessa época do ano. E está aqui porque eu quero que apareça também no vídeo e eu adoro o Cálice de Fogo e adoro o Natal. Então obviamente eu tinha que trazer algo de Natal relacionado a Harry Potter para aparecer na estante. E para finalizar, aqui no livro mais alto da minha prateleira eu coloquei o porta-retrato com uma foto do clube do livro. Justamente do encontro de Natal de alguns anos atrás e também esse cartão de Natal de uma amiga minha. que ela ainda deu também tem alguns Natais. E eu amo essas duas imagens eu sempre coloco na estante e infelizmente não vai aparecer nos nossos vídeos durante os especiais. Mas vai aparecer para mim. É o que importa. Eu tenho um carinho muito grande por essas duas figuras. Então todo Natal, todo final de ano eu coloco elas nas prateleiras com recordação natalina. Enfim, apesar de aparecer na decoração do canal, vai aparecer para mim a decoração. Então queria deixar um cantinho especial para eles e ficaram juntos na mesma prateleira. Muito bem pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo especial de finalizar a partir da minha estante. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e podem ficar tudo estando muito mais para frente. Enfim, se você gostou desse vídeo, clique aqui em baixo em gostei. Compartilhe as suas redes sociais, porque nós estamos dando bastante atenção ao canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não inscrito no Instante, se torna que o crush seja muito ouvido ao canal. Se inscreva aqui em baixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os vídeos vão estar aqui em baixo na caixa de uma maçã. A gente descobre o meu perfil para o Goodreads. E aí, qual vai ser a decoração de vocês? Deixa aqui em baixo nos comentários, vamos conversar. Eu adoro essa época do ano, eu adoro conversar, vocês sabem disso. Então vamos bater papo aqui na caixa de comentários. O vídeo é feito para isso. Pois é que foi o River Neto para mais um vídeo do canal no Instante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.